Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Patrícia Freres e venho com mais uma produção aqui com vocês. Ainda não sei bem o que eu vou fazer, comprei um cone só desse aqui, tá? Eu acabei de abrir ele e tá fechadinho, né? Abri aí e não usei ainda. Vou tá utilizando a minha agulha aqui, que eu vou tentar me acostumar com ela, né? Com essa aqui, a emborrachada, é 3,5 essa. Então, vou fazer com ela. Então, vou dar início aqui a mais uma pequena produção aqui com vocês, tá? Então, esse aqui é verde musgo, tá, meninas? Uma cor bem bonita. Eu só não gosto quando vem assim, ó, muito penujinho, sabe, ó? Vou tirar aqui, ó. Ó, eu não gosto disso daqui, ó, de outras cores. Ó, tem um pouquinho mais forte. Não gosto disso quando vem na linha. Ó, tem bastante. Não sei se vai focar pra vocês, ó, tem bastante. Esse aqui é mais clarinho, esse é um pouquinho mais escurinho. Então, vamos dar início aí pro vlog, tá? Pra produção aí de hoje, tá? Agora já são umas quase 10 horas da noite. Bom, meninas, já estou aqui com o tapete finalizado. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha como ele ficou. É aquele verde musgo, tá? Gostei bastante da cor. Olha que lindo. Vou fazer essa peça e já estou dando início na outra. Olha que lindo. Fiz aqui com dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Uma carreira toda em ponto fechado e só fiz uma carreirinha do bico, tá? Não fiz duas e ficou assim. Aí, quando estiver tudo pronto, eu vou medindo pra vocês, pesando, fazer a medição dele, o tamanho que ficou, tá? Pra vocês terem uma noção aí. E lembra, meninas, eu quero ver com quantas peças eu vou conseguir fazer com um rolo só, tá? E vocês sabem que esse rolo aqui é da Ouro Roma, né, que eu comprei, que eu precisava comprar. Então, fiz com a agulha emborrachada e vi diferença. Ele não, chegou uma altura, ele não ficou repuxando. Ficou tranquilo. Então, acho que às vezes a agulha influencia muito aí no trabalho. Porque a de ferro, querendo não, a gente dá uma puxada melhor no ponto ali, né? E essa aqui parece que ficou mais folgado e não ficou repuxando. E ficou assim, ó. Então, o trabalho tá aqui pronto e vou fazer as demais peças e venho mostrando pra vocês. Bom, meninas, então, ó, já dei início a outra peça aqui, ó. Dei início, tô carregando aqui o meu celular, porque a camerazinha que eu gravo também, às vezes, também tá carregando. Ó, ficou assim. Já tô aqui. Aí, saí agora pela manhã, fui no posto de saúde, né, pedi a declaração de vacina pra levar na escola, meninas. Aí, levei. Então, agora, eu vou voltar aqui pro meu crochê. Vou fazer mais uma peça dessa e a tampa do vaso. Ó, vamos ver se vai dar. Vou mostrar o tanto de linha que eu tenho. Ó, tem esse tanto de linha aqui. Vamos ver se vai dar, se eu vou conseguir, né? Apesar que eu devia ter feito a tampa do vaso, né, meninas? Porque se não desse, ia dar um tapete e a tampa do vaso e o porta-papel. Eu vou ver. Eu acho que eu vou desmanchar e vou fazer a tampa do vaso primeiro. Porque a tampa do vaso vai menos quadradinho aqui no meio, né? Pelo menos eu faço com menos. Eu vou ver o que que eu faço. Bom, meninas, tive que desmanchar pra mim estar fazendo a tampa de vaso. Aí, conversei com uma amiga e colega, né? A Jana. Aí, ela falou pra mim fazer com cinco bloquinhos. E foi o que eu fiz, tá? Com cinco bloquinhos. Eu já fiz, meninas, mas eu não lembrava com quanto que eu fazia. Faz um tempinho já que eu não faço nesse modelo. Aí, ela falou que faz com cinco. Então, eu estou fazendo com cinco aqui. E já tá assim. Já almoçamos. Agora, sentei aqui de novo pra estar pegando aqui no meu tapete, tá? Então, vamos ver como eu desmanchei o tapete. Tava aquele tamanho lá que eu mostrei pra vocês. Pra estar iniciando aqui na tampa do vaso, né? Então, vou fazer a tampa do vaso e mostro pra vocês o que vai sobrar, tá? Porque daí eu peso o outro tapete que tá pronto. E eu vejo se tem linho suficiente para fazer o outro, tá? Bom, meninas. Já tô quase finalizando a tampa aqui, ó. Já estou aqui na última carreira. Então, aqui, essa tampa do vaso eu fiz com dois, quatro, seis, oito, dez e onze. Eu ia fazer aqui com essa quantidade aqui de dez pontos altos. Só que daí, eu vi que não ia dar certo. Ia ficar muito, muito estreitinho. Então, eu fiz mais uma. E ficou assim. Agora, eu vou fazer o bico e a telinha. Aí, eu mostro pra vocês. Ó. Essa cor aqui, meninas, é o verde musgo, tá? Ó. Bom, meninas, finalizei as peças, ó. Esse aqui é o tapete. Fiz um porta-papel de um lugar. E a tampa do vaso. Olha. A telinha também fiz folgada. E o porta-papel de um lugar. E, ó, ficou assim. Ó, meninas, fiz com um lugar, tá? Tá até aqui o papel pra mim pôr pra vocês. Fiz já pra entrar de sessenta também. E, olha aqui o tanto que sobrou da linha. Ó. Sobrou só isso daqui. Olha. Só isso aqui. Fui fazendo e com medo de não dar. Então, fiz três peças. O tapete. A tampa do vaso. E o porta-papel pra um lugar. Fiz aqui, ó. Espiral também, tá? Daí, eu fiz aqui três pontos altos. E aqui quatro. Então, eu só fiz uma carreira aqui. Que a gente ia fazer os aumentos. Aí, eu vi que ia ficar passar demais do papel. Aí, eu já fiz a carreira de ponto fechado. E o lequezinho. Meninas, eu ia fazer duas do leque, tá? Acabei desmanchando. Tava na metade já do caminho. Acabei desmanchando. Porque, como eu queria tentar fazer umas três peças. Eu nem fiz picôzinho, ó. Deixei sem. E ficou muito bonito. Olha. As três peças. A tampa do vaso, eu vou pegar a tampa ali que eu tenho solta. E vou colocar pra vocês verem também. Coloquei vocês aqui no tripé. Então, agora eu vou tá pesando as peças, tá? Vou colocar aqui do ladinho. Tá bom? Vou deixar aqui do ladinho. E vou pegar a balança agora. Ó. Liguei a balança. Quando eu colocar o tapete, eu ponho mais próximo pra vocês poderem ver. Então, eu vou dobrar o tapete primeiro, tá? Ó. O tapete, eu vou colocar a cor aqui pra cima. Ficou com duzentos e quarenta e cinco, ó. Duzentos e quarenta e cinco. Vou deixar mais próximo. Então, eu vou tirar o tapete aqui do lado. Agora, eu vou colocar a tampa do vaso. Tá? Vamos pesar a tampa do vaso. Ó. Ó. Só a tampa do vaso. Ficou com duzentos e cinquenta e dois. Duzentos e cinquenta e duas gramas, tá? Então, vou colocar do ladinho. E o porta-papel, que é de um lugar, vamos pesar também. Tá? Ó. Oitenta e sete gramas. Antes de eu fazer o porta-papel, eu tirei a pesagem do cone e pesei. Deu oitenta e oito gramas. Tirando a pesagem do cone, tá? Agora, eu vou pesar os treques. Ó. A tampa do vaso. E agora, o tapete. Vamos ver se vai dar sem um apoio ali. Pesou, então, quinhentos e oitenta e sete gramas, tá? Duzentos... Quer dizer, duzentos... Quinhentos e oitenta e sete. Desculpa, meninas. Então, as três peças, deu essa pesagem. Bom, essa linha aqui, meninas, é Euro Roma, tá? Eu tive que comprar dessa marca, por mais que eu não tenha o costume de usar. Não achei fial, não achei Amazonas, não achei outra marca sem ser Euro Roma aqui. Tive que comprar, porque isso aqui, né, eu quero tá fazendo algumas peças aí, e algumas são encomendas. E eu quero fazer bastante peça pronta entrega, meninas, porque eu quero ir pra Cascavel e fazer bastante a pronta entrega pra mim chegar lá e vender, tá? Então, a pesagem dele ficou com quinhentos e oitenta e sete. Agora, eu vou medir pra vocês. Vou desligar aqui. Ó, então, eu vou colocar aqui o tapete. Ó, coloquei o tapete aqui, tá bem abertinho. Então, eu vou fazer a medição dele do tamanho, tá? O tamanho dele ficou com sessenta e três. Deixa eu deixar aqui pra vocês poderem ver, ó. Sessenta e três. Ó, certinho. Agora, vamos ver a largura dele. A largura dele ficou com quarenta e quatro. Quase beirão do quarenta e quatro e meio, tá? Então, o tapete ficou com essa medida. Então, vamos medir a tampa do vaso agora. Vamos deixar bem certinho. A tampa do vaso ficou no tamanho de cinquenta e seis. E largura... Quarenta e dois. E o porta-papel, que por mais que é de um lugarzinho, né, meninas? Ó. Vou medir, é... Vou medir daqui até embaixo. Ó. Então, vamos deixar bem certinho. Com quarenta e largura ficou com... Com vinte e um. Vou colocar o papel aqui pra vocês poderem ver, tá? Ó. Ficou bem folgadinho. Parece que não, mas ficou, tá, meninas? E ficou assim, ó. Olha que lindo. Ó. Deixei bem soltinho aqui o bico. Vou... Ó. Ficou assim, ó. Olha que lindo. Olha. Ficou muito bonito aparecer na minha pele. Ó, meninas. Fiz com um lugarzinho só, como eu falei. E olha. Aí, pega aqui. Ó. Ficou assim. Então, consegui fazer três peças. A telinha, meninas. Fiz de novo folgadinha. Não apertei pra não ficar repuxando o trabalho assim, ó. Tá? Daí, você vai... Vamos por assim. Você aperta muito, daí você vai virar ele pra cliente ver. Ele não fica ajeitadinho. Então, ó. Que nem ali eu já apertei. Mas se eu tirar o nozinho ali, fazer o lacinho, já normaliza. Então, eu não tô procurando não fazer, mas tão apertado a telinha. E ó. Já coloquei aqui... O... A pérola número seis. Coloquei pequena mesmo. E olha que bonito que ficou, né? Ficou muito bonito. Fiz a medição certinha aqui com a fita. E fiz o lacinho. Ó. Então, o trabalho de hoje, ó. Foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para todos. Pra receber sempre que a gente postar vídeo. Tá bom? Assista o vídeo até o final sempre. Porque eu vou procurar sempre deixar a pesagem, a medida. O tanto que eu gastei aqui pra vocês, tá? Então, o cone da Euro Roma, né, meninas? Ele vem menos, tá? Eu não lembro, mas eu guardei a embalagem ali. Eu vou deixar aí pra vocês. Ah, não, meninas. Pera aí. Vamos fazer o certo. Aqui. Nem lembrava. Ó. Verde, musgo. Ele vem 610 gramas. Então, vocês viram, né? Sobrou bem pouco, né? Então, olha o tanto que sobrou aí. Então, deu pra mim fazer 3 peças e sobrou isso daqui. Tá bom? Então, é isso, meninas. Espero que tenha inspirado vocês a tá fazendo aí as peças pronta entrega. Duas, três peças. Sobrou pouca linha. Tenta fazer um porta-papel com uma unidade só, né? Que caiba só um papel. E fica muito bonito. Tá. Vamos lá agora. O cone aqui, eu paguei 13 reais, tá? 13 reais. Eu vou deixar na descrição o valor de venda, tá, meninas? Porque daí depois vim perguntando se eu deixei na descrição, alguma coisa assim. Então, eu vou procurar mais e deixar na descrição o valor de venda e o valor que eu paguei aqui, tá bom? Só que eu já vou adiantar aqui pra vocês. Então, eu paguei 13. Eu tô pensando em vender no valor de uns 60 reais as três peças. 60, 55. Eu vou ver. Qualquer coisa eu vou somar certinho aqui e posso deixar também outro valor na descrição. É uma base aí pelo valor que eu paguei no cone, né? Porque eu fiz rapidinho esse jogo, tá? Então, baseado aí em torno de 55 a 60 reais. O que vocês acham? Me deixem aí nos comentários se vocês acham que é um valor bom, tá? Então, é isso, meninas. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todas vocês. E até o próximo vídeo.